Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre as melhores cidades para morar aqui em Portugal. Bom gente, eu sei que vocês adoram esse tipo de vídeo, melhores lugares, melhores coisas, mas assim, eu acho que o melhor lugar para você estar é o lugar onde você se sente bem, onde tem aquilo que você precisa e você realmente se sinta em casa e feliz, né? De repente, aquilo que eu vejo como a melhor cidade para mim, pode não ser a melhor cidade para você. Então, por isso que eu acho importante você pesquisar tudo aquilo que você gosta, tudo aquilo que você precisa, né? Tentar identificar essas características, né? Cidades existentes e disponíveis aqui no país, para aí sim você escolher a melhor cidade para você morar, né? Por exemplo, você gosta de cidade grande ou você gosta de interior? Você gosta mais de lugares de campo ou, de repente, lugares mais com cidades, com mais movimento? Você gosta mais de barulho ou mais de sossego? Você gosta mais de montanhas ou gosta mais de praia? Você gosta muito de sair à noite para bates, para restaurantes ou à noite você prefere ficar em casa, com a sua família, em silêncio, sem ouvir muito barulho, né? Então, eu acho que esses são alguns pontos que, de repente, você tem que identificar nas cidades para você poder escolher qual delas, né? Que você se identifica melhor e qual delas vai te fazer mais feliz. Qual delas vai ser a melhor cidade para você, né? Por exemplo, no norte do país. No norte do país, temos cidades como Porto, como Guimarães, como Braga, né? São, por exemplo, três cidades muito bonitas, mas três cidades com características diferentes. Por exemplo, Porto. Porto é uma cidade muito turística, né? É uma cidade com muitos restaurantes, com muito atrativo todos os dias da semana, então de segunda para segunda tem movimento. É uma cidade que tem ligação para várias outras cidades, então tem um aeroporto internacional, tem trens, né? Comboios que passam por ali, né? É uma cidade muito movimentada, mas também tem aí as suas vantagens. É uma cidade que os aluguéis, por exemplo, são muito caros, você pode encontrar restaurantes ou uma noite um pouco mais cara. Mas, por exemplo, trabalho. Trabalho já tem um pouco mais de opção, porque é uma cidade um pouco maior. Guimarães, por exemplo, é uma cidade muito bonita, é uma cidade histórica, é uma cidade com patrimônio cultural muito grande, é uma cidade tranquila, é uma cidade limpa, é uma cidade bonita. Tem muitos atrativos para morar em Guimarães. Mas, por outro lado, é uma cidade que não tem tanta oferta de emprego, né? Como teria em outros lugares. É uma cidade que está um pouco mais longe, um pouco mais distante do aeroporto, por exemplo, para você poder fazer uma viagem internacional. Você teria que pegar o seu carro e ir até o aeroporto, por exemplo, mais próximo, ou então você demoraria muito mais para chegar no aeroporto. Então, isso também é uma coisa para se... para colocar na balança, né? Então, de repente, se você gosta de uma cidade muito mais tranquila, de repente, você é uma pessoa que você trabalha em casa por conta própria, você tem o seu próprio negócio, você não precisa morar, você não precisa se locomover para o trabalho. De repente, Guimarães pode ser uma boa opção, porque é uma cidade tranquila, limpa, com um custo de vida muito mais baixo do que o porto, por exemplo. Mas, se você é uma pessoa que não gosta de tranquilidade, não gosta de silêncio, você prefere um lugar que tenha muitas opções de saída, um lugar que tenha muita vida, de repente, uma cidade mais de interior não pode ser para você, porque você precisa disso, você precisa de movimento, você precisa ver gente, né? Mas, se você é aquela pessoa tranquila, que detesta ver muito movimento, muita gente, porto pode não ser uma boa opção, porque o porto é uma cidade turística, e tem turista o ano inteiro, todos os dias, de segunda a segunda, né? Então, esses são alguns pontos que você tem que avaliar. Se a gente descer mais um pouquinho e para o centro do país, tem, por exemplo, a cidade de Viseu, né? Que é uma cidade que também tem uma boa qualidade de vida, tem muitas escolas boas, então, para poder criar um filho, né, de repente, pode ser uma boa opção. Então, o custo dos aluguéis tem um custo muito mais baixo, é muito mais barato os aluguéis, mas, por outro lado, também tem as suas desvantagens, né? Faz um pouco mais de frio, o trem não passa por ali, não tem muita oferta cultural, né? Então, se você parar para pensar, todas as cidades têm o seu contra e os seus prós, né? Basta você tentar identificar aí aquilo que você mais precisa, aquilo que você mais sente falta, aquilo que não pode faltar na cidade que você mora. Para aí sim você escolher aquilo que você mais se identifica, né? Então, vamos um pouquinho lá para baixo. Évora, por exemplo, que fica aí no centro-sul, né, de Portugal. Évora é uma cidade que tem muito patrimônio cultural, é uma cidade muito turística também, é uma cidade que tem muitos jovens, porque é uma cidade universitária, mas é uma cidade que não tem tanta oferta de trabalho, é uma cidade muito quente no verão, é uma das cidades mais quentes de Portugal no verão. Mas, por outro lado, é uma cidade tranquila, não é aquela cidade muito pequena, mas também não é aquela cidade grande, é aquela cidade mais do intermédio. É uma cidade também muito bem localizada, que você fica perto de tudo, né? Então, você fica uma hora e meia de Lisboa, você fica uma hora e meia lá da Espanha, você fica cinco horas do porto, você fica três horas do sul. Então, eu acho a localização de Évora também muito boa, né? Indo um pouquinho mais para Lisboa, né? Lisboa é a capital do país. Então, Lisboa tem muita oferta de trabalho, tem muita oferta cultural, tem muitas opções de transporte, tem muita vida noturda, mas tem aluguéis caríssimos, muito trânsito, muitos turistas, mas também, né, juntando um pouquinho mais de prós, é uma cidade que sempre tem movimento, é uma cidade que está sempre acontecendo alguma coisa, né? Então, tem muitos shows internacionais, tem muita oferta cultural, tem muitos museus, tem muito o que fazer na cidade, né? Agora, se a gente for um pouquinho mais ao sul, ali para a região do Algarve, por exemplo, Faro, Albufeira, esse tipo de lugar é um pouquinho mais ao sul, né? Tem as suas vantagens, por quê? Você tem praia, gente, no verão é maravilhoso, tem praias incríveis, né? No verão também tem muita oferta de trabalho, principalmente na área turística, tem muito lazer, muitos lugares para sair à noite, tem muito movimento, né? Fica próximo da Espanha também, então, um pulinho que você dá, né, uma horinha, uma horinha imensa, tá do ladinho da Espanha. Tem também o aeroporto próximo, tem o aeroporto internacional de Faro também, então fica fácil você pegar voos internacionais, né? Mas, por outro lado, né, também é uma região um pouquinho mais sazonal, né? É uma região que tem muito mais emprego na época do verão, é uma região também de muito movimento, então tem muitos jovens, se você é uma pessoa que gosta de tranquilidade, essa região pode ser uma região um pouquinho mais complicada, tem muitos turistas, e por aí vai, né, gente? Como vocês puderam ver, de norte a sul do país, tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Basta você colocar aí no papel aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, e tentar identificar um lugar que mais ou menos se encaixe aí com os seus gostos. Claro que um lugar 100%, você nunca vai encontrar, né? Por exemplo, eu aqui em Évora, eu adoro Évora, mas tem certas situações aqui em Évora que eu falo, poxa vida, mas podia ser diferente, mas não é, gente, porque o lugar perfeito não encontramos. Então, basta você ver aí aquilo que realmente você precisa e tentar encontrar o lugar que melhor se encaixe nessa sua situação e tentar a vida lá. E se não der certo, tenta outro lugar, né? O bom que a gente precisa ficar fixo pro resto da vida em um só lugar. A gente também tem a oportunidade de ir conhecendo os lugares e aquele lugar que a gente melhor se adaptar, a gente vai. Até porque a gente pode pensar que aquele lugar realmente é o lugar certo e não é. De repente você vai pra um outro lugar que era aquilo que você pensava que seria completamente diferente e é lá que você se adapta, né? A gente também tem que colocar a cara e também se arriscar pra poder ver se vai dar certo ou não, né? Porque também a vivência do dia a dia é diferente. Às vezes uma pessoa pode falar que é de uma maneira, mas você interpreta aquela situação de uma outra maneira, né? A sua realidade pode ser completamente diferente de uma outra pessoa morando na mesma região, né? Então, pra resumir, o melhor lugar pra se morar em Portugal é aquele lugar que é melhor você se identificar. É o lugar que te ofereça a melhor qualidade de vida que você acha que seja qualidade pra sua vida, né? Porque qualidade de vida pra mim pode ser diferente de qualidade de vida pra você. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe seu joinha já, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Deixe a sua dúvida, a sua opinião, o seu comentário aqui embaixo que eu vou adorar saber. Não se esqueça também de se inscrever no workshop gratuito que vai acontecer em maio sobre morar pelo mundo. O link está aqui na descrição. Tá bom, meus amores? Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho! 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 Tchauzinho!